Olá meus alunos, como vocês estão? Espero que bem, né? Vamos dar continuidade ao nosso curso? Pois não podemos parar. Espero que tenham gostado da leitura do texto da semana. Como todos os nossos textos são de grande importância para que possamos ampliar nossa percepção acerca das diferentes visões acerca de nossa história. Em outras palavras, como importantes intelectuais e historiadores interpretaram nossa história e contribuíram tanto para permanências quanto para revisões dessa produção historiográfica. Quando tratamos desses intelectuais, Gilberto Freire é incontornável. Embora muito conhecido e admirado na literatura, Freire teve uma trajetória acadêmica invejável. Em 1920, formou-se em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade de Baylor, no Texas. Pós-graduou-se em Ciências Políticas Jurídicas e Sociais na Universidade de Columbia. Repetimos diversas vezes que a história é construção, e é claro que construção depende, em grande parte, da criatividade, capacidade de criar. Não há dúvida de que Freire e sua obra demonstram isso de forma prática. Em Casa Grande e Senzala, talvez o E comercial nos ajude a entender as intenções do autor, a de narrar uma negociação entre dois tipos de vivências, dois tipos de práticas culturais, entre duas raças. Para João Carlos Reis, Freire produz uma história do cotidiano, contemporâneo da descoberta dos análises, e, em linha com a discussão dessa escola francesa, produz uma história das mentalidades, fazendo uso de novas fontes em sua pesquisa histórica. Entre as fontes usadas por Freire, o autor destaca receitas culinárias, livros de etiqueta, fotografias, festas, expressões religiosas, brinquedos e brincadeiras infantis, cantigas de rodas, relatos de viajantes, de estrangeiros, autobiografias, confissões individuais, diários íntimos, lendas e outros. Vocês podem ver que Freire percebia que não apenas documentos tradicionais seriam capazes de guardar informações históricas. Tudo dependia das perguntas e questionamentos que se fizesse a essas fontes. Note ainda que, mesmo fazendo uso de uma tão grande variedade de fontes não tradicionais, as fontes institucionais não eram desprezadas por ele. O nosso velho e conhecido diálogo entre o passado e o presente, também identificado na obra de Freire pelo autor de Identidade do Brasil, João Carlos Reis. Notem o que ele afirma na página 55. Ele incorpora o passado, o sujeito que conhece coincide com o objeto conhecido. Em termos de analogia com a obra de Ivan Hagen, Casa Grande Senzala é um novo ode, uma homenagem à colonização portuguesa. Para Freire, a genialidade portuguesa teria sido capaz de produzir algo único, autêntico, original, uma sociedade multiracial nos trópicos. Vejam esse trecho do texto nas páginas 55 e 56. Tenham a honestidade de reconhecer que só a colonização latifundiária e escravocrata teria sido capaz de resistir aos obstáculos enormes que se levantaram à civilização do Brasil pelo europeu. Só a Casa Grande e a Senzala. O senhor de engenho rico e o escravo capaz de esforço agrícola e a ele obrigado pelo regime do trabalho escravo. Calma, gente, não nos esqueçamos do seu lugar de fala, tanto socialmente quanto temporalmente. Mais que temporalmente, pois já havia críticas a essa visão. Ele tece críticas inclusive aos que culpam os portugueses por terem maculado sua obra colonizadora com a escravidão africana. Nesse ponto, ele acredita a incapacidade e moleza indígena à escolha pela mão de obra escrava negra. Mas Freire questiona, que outro modelo que não a escravidão negra poderia ter sido tão bem sucedido? Ah, aqui ele chega a fazer uma espécie de crítica a Van Hagen, que talvez tenha sido o único a levantar a hipótese de que um sistema de doações de pequenas terras poderia ter alcançado o maior sucesso. Freire é um defensor do latifúndio e, nesse ponto, poderíamos marcar uma importante diferença entre ele e Van Hagen. Essa diferença, no entanto, para José Carlos Reis, não pode nos iludir acerca da visão de Van Hagen sobre o negro. Vocês lembram que, para Van Hagen, o projeto colonizador português teria sido mais bem sucedido se não tivesse tido que contar com a presença negra? Mesmo apresentando alternativas ao latifúndio, Van Hagen achava que o latifúndio e a escravidão seriam mais toleráveis se fosse o escravo, o índio e não o negro. Nesse ponto, Freire se mostra mais tolerante, pois acredita que há valor na presença do negro em nossa colonização. Vocês percebem que a nossa leitura é constantemente acompanhada de aproximação, simpatia, afastamento e estranhamento em relação às posições dos dois autores? Essa é uma marca de nosso presente olhando para o passado colonial e para o passado colonial percebido por esses autores em seu próprio presente, que para nós não passa de passado. Dê uma pausa e assista novamente esse último trecho, caso tenha ficado meio confuso. Avancemos. O sucesso da colonização portuguesa no Brasil seria devedora da presença negra. O autor afirma que as diferentes conclusões de Van Hagen e Freire estariam no fato de que, enquanto Van Hagen pensava o Brasil em termos raciais, Gilberto Freire pensava em termos culturais. Provavelmente o uso e escolha das fontes contribuiu muito para percepções tão distintas. Se Van Hagen sonhava com o Brasil de raça pura, para Freire o grande feito português, e que teria tornado possível essa colonização europeia nos trópicos, teria sido a mestiçagem. José Carlos Reis aponta que no momento em que Freire produz, o modelo representado pelo mundo português estaria em crise. Por isso, Freire teria demonstrado uma certa visão romântica. Ou seja, ao invés de projetar o Brasil do futuro, ele volta os olhos para o Brasil do passado, o Brasil das elites patriarcais. Após promover um diálogo de Freire com Van Hagen, o autor de identidades do Brasil promove um diálogo entre Freire e Capistrano de Abril. Um ponto possível de aproximação, identificado por José Carlos Reis, está relacionado aos protagonistas da história. Tanto para Freire quanto para Capistrano, sabe quem é? A massa anônima. Outro ponto de aproximação seria a substituição do conceito de raça para o conceito de cultura. Em relação às diferenças, eu destacaria, de cara, um dos principais objetos de crítica à obra de Gilberto Freire, sua tese de democracia racial. Capistrano aponta a impossibilidade que os negros tinham de ocupar certos cargos, o fato de ser vedado aos mulatos receberem ordens sacras. No entanto, para Capistrano de Abril, a alegria e o otimismo natural eram capazes de superar o peso do trabalho. No diálogo com os marxistas, Freire sofreria severas críticas. Essa crítica ganha força nas décadas de 1960 e 1970, e seu conceito de democracia racial se defronta com o conceito de classe social. Para Florestan Fernandes, Freire foi um intelectual orgânico, que representava uma oligarquia em decadência. Para os marxistas, Freire apresentava um Brasil harmônico e equilibrado, democrático, um verdadeiro paraíso, claro, falando de forma irônica, e acabava mascarando as contradições de classe. A violência inicial do encontro foi lentamente substituído por uma confraternização entre as raças, que se misturaram e passaram a viver em harmonia. O escravismo se deu de forma suave, resultando na miscigenação. O escravo doméstico teria sido tratado com doçura, quase que um membro da família. Para Freire, a harmonia da nossa miscigenação fica evidente quando comparada com a escravidão nos EUA, onde acabou se forjando duas metades inimigas, uma negra e outra branca. A base da sociedade estava, segundo Freire, no pátrio-poder, um poder muitas vezes forte, mas um poder legitimado por suas relações afetivas. O tempo gasto pelo autor em explicar as relações de poder familiar demonstram, de certa forma, a dificuldade de separação entre o público e o privado, em um momento em que essa sociedade oligárquica e patriarcal estava em crise. Ficamos por aqui, espero que essa aula tenha te ajudado na leitura do texto. Um grande abraço. Qualquer dúvida, não deixe de postar. Ok, gente?